Fala galera, eu sou o Lucas Blindade, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então galera, novas atualizações da MIUI 12.5 liberadas. Nesse vídeo aqui também vamos falar sobre a lista atualizada de dispositivos elegíveis para receber o Android 12. Inclusive temos uma ótima notícia aqui que muitos usuários aqui do canal, eu digo muitos usuários porque eu sei que tem uma galera boa aqui que tem alguns desses dispositivos que não iriam receber o Android 12 e a Xiaomi já começou aí a trabalhar nas atualizações do Android 12 para esses dispositivos que estavam como não listados internamente. Então já temos atualização aí internamente para alguns dispositivos que a gente já vai conferir aqui, certo? E essa notícia vai deixar muita gente feliz. Bom galera, vamos começar falando aqui sobre as atualizações que foram liberadas, né? Nós já temos aí a MIUI 13 lançada globalmente, mas a Xiaomi continua atualizando os seus dispositivos na MIUI 12.5 ainda e até alguns aqui na MIUI 12. Vamos dar um confere aqui e logo de cara aqui temos o Redmi Note 10 versão índia que é um dos dispositivos aí que já recebeu a MIUI 13, mas a Xiaomi continua atualizando aí o Redmi Note 10 para outras regiões ainda na MIUI 12.5, né? Então temos aqui o Redmi Note 10 versão índia MIUI 12.5.5 com base no Android 11 Redmi Note 9 versão índia MIUI 12.5.4.0 com base no Android 11 Mano, que bagulho estranho, mano, nada a ver isso aqui, parece até outra coisa Mi 10T Lite versão Europa MIUI 12.5.10.0 com base no Android 11 também já pode baixar e instalar Redmi Note 10 versão indonésia MIUI 12.5.5.0 com base no Android 11 Redmi 9C NFC versão global estável MIUI 12.0.11.0 com base no Android 10 também já pode baixar e instalar Redmi Note 10S versão Turquia MIUI 12.5.6.0 com base no Android 11 Redmi Note 10 versão Rússia MIUI 12.5.5.0 com base no Android 11 todos aqui pode baixar e instalar aí manualmente, certo? Redmi 9T versão indonésia MIUI 12.5.5 com base no Android 11 Redmi 9T versão Taiwan MIUI 12.5.3.0 com base no Android 11 Redmi 9T versão Turquia MIUI 12.5.3.0 com base no Android 11 Redmi 9A 9i India MIUI 12.0.21.0 com base no Android 10 Redmi 9T versão indonésia MIUI 12.0.11.0 com base no Android 10 Redmi Note 10S versão Rússia MIUI 12.5.7.0 com base no Android 11 Redmi 9C versão indonésia MIUI 12.0.11.0 com base no Android 10 Redmi Note 10S versão indonésia MIUI 12.5.7.0 com base no Android 10 Poco C3 versão Índia MIUI 12.0.16.0 com base no Android 10 e também temos o Redmi 9C versão Europa MIUI 12.0.11.0 com base no Android 10 esses são os dispositivos que receberam atualização, certo? caso você queira atualizar o seu dispositivo você vai conferir né as letras correspondente à região do seu dispositivo vai até sobre o telefone né meu dispositivo confere as letras aí vê se tá compatível com o seu dispositivo vem aqui em versão do MIUI clica várias vezes no logo da MIUI 12 ou 12.5 não sei qual é a versão e o seu dispositivo certo escolher pacote de atualização seleciona o arquivo da ROM clique ok ele vai pedir para atualizar e reiniciar certo isso não apaga os seus dados você não vai perder nada você pode atualizar normalmente bom galera agora vamos aqui para boa notícia e aqui ó nós temos alguns dispositivos que estavam como não listados aí para receberem o Android 12 que era o Redmi 9 Redmi Note 9 e o Poco M2 olha só galera que que legal você aí que tem um Redmi 9 Redmi Note 9 Poco M2 estava meio triste aí porque o seu dispositivo não iria atualizar para o Android 12 a Xiaomi já atualizou esses três dispositivos internamente certo galera a atualização está em fase de testes mas já temos aqui o número da copilação aqui é o Merlin que é o o Redmi Note 9 já foi atualizado aqui ó a base global né como vocês estão vendo a versão global dele a base Android 12 e o número da copilação que é 22.1.26 então o Redmi Note 9 e o Redmi 9 né ambos aqui ó para versão global como vocês estão vendo já foram atualizados internamente isso significa que a Xiaomi vai sim atualizar esses dois dispositivos para o Android 12 juntamente com o Poco M2 o Poco M2 não tem o número da copilação aqui porque ele não tem uma versão China ele só tem versão Índia então ele foi atualizado lá vocês dão ali daí o link vai estar na descrição certo para gente poder ganhar tempo com o número da copilação interna lá na versão Índia mas os três dispositivos estavam como não listados para receberem aí o Android 12 né e a a Xiaomi parece que mudou a sua política de atualização porque mudou a política de atualização dispositivos que são da linha Redmi Note a Xiaomi costumava liberar somente uma atualização de Android ou seja dispositivo foi lançado no Android 10 ele recebeu Android 11 e não recebia mais nenhuma atualização de Android somente de MIUI e parece que isso mudou a partir do Redmi Note 8 Redmi Note 8 Pro porque ambos foram lançados no Android 9 a Xiaomi atualizou eles para o Android 10 e logo após eles liberou o Android 11 então parece que a linha Redmi Note 8 agora vai receber duas atualizações de Android a Xiaomi não se pronunciou oficialmente sobre isso mas de acordo com os fatos né que a gente tá vendo aí o Redmi Note 8 Redmi Note 8 Pro que foram atualizados para o Android 11 agora Redmi 9 Redmi Note 9 Poco M2 que estavam como não listados para receber o Android 12 no caso esses daqui vão receber o Android 12 galera porque eles foram fabricados e foram lançados com o Android 10 ambos aqui receberam Android 11 faz pouco tempo né e iriam morrer ali em versão do Android continuar atualizando aí só a versão da MIUI mas parece que realmente achar mudou essa política de atualização de acordo com os todos os fatos que nós temos aqui então esses três dispositivos vão receber sim o Android 12 de acordo com algumas informações internas que o Xiaomi UI News postaram aqui no site geralmente tudo que é postado aqui acontece os caras tem fonte quente lá dentro da Xiaomi e é isso felicidade para galera aí que tem esses dispositivos e aqui vamos dar um confere bem rapidinho galera para a gente poder ganhar tempo e aqui temos dispositivo Xiaomi que receberam atualização do Android 12 vai estar aí na descrição do vídeo também né mas são esses dispositivos aqui ó que vocês estão vendo dá para dar uma lida rapidinho aí para a gente ganhar tempo dispositivo Xiaomi que receberam atualização do Android 12 aí aqui tem os dispositivos e a versão lembrando que a quarta e quinta letra aí representa uma versão do dispositivo CN no caso a versão chinesa e temos aqui ó é o Mi 11 Lite que já recebeu aí aqui é na versão global né como vocês estão vendo aqui ó é dispositivos da série Redmi K que receberão atualização do Android 12 temos todos esses dispositivos aqui que vocês estão vendo dispositivos Redmi K séries que receberão o Android 12 em breve né aqui temos o Redmi K40 dispositivos da série Redmi K que já estão com a versão estável do Android 12 Redmi K40 Redmi K40 Pro Redmi K40 Pro mais o Redmi K40 é o Poco F3 já recebeu aí atualização estável na versão chinesa né dispositivos Redmi que receberão atualização do Android 12 e aqui nós temos toda a linha Redmi como vocês estão vendo aí dos que vão receber dispositivos que receberá o Android 12 em breve da linha tua china Red nossa né temos aqui temos aqui vamos né o Redmi 10 vai receber na versão global 알� edited e vai receber na versão global compilação já está pronta dispositivos da série é de minutos que receberão o Android 12 olha o Redmi Note 9 já está aqui temos todos esses dispositivos aqui da linha redmi note dispositivos da série redmi note que receberão o Android 12 em breve Redmi Note 8 2021 2021, a build já está pronta já, os dispositivos da linha Redmi Note aí nós temos aqui, ó, Redmi Note 10, Redmi Note 10G, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro 5G, né são esses os dispositivos, dispositivos Pouco que receberão o Android 12, toda a galera aqui que vocês estão vendo, dispositivos que receberão o Android 12 em breve, Pouco F3 e Pouco X3 Pro, ambos com a build pronta, esses que estão em breve, galera, porque já estão com a build pronta, falta só a Xiaomi liberar aí no dia que ela bem achar que deve, certo? Dispositivos da série Xiaomi Pad que receberão o Android 12 e aqui se encerra a nossa lista, a lista vai estar aí na descrição do vídeo, tem muitos aparelhos se a gente for ficar lendo aqui, vamos passar o dia inteiro, mas deu aí para vocês visualizarem, certo? Então é isso, galera, se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like estamos juntos e até a próxima